Que pepeca mal criada Ela só tem 16 E te acaba numa sentada Caraca moleque Que pepeca mal criada Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Desta vez aqui a fuga da prisão Acho que é a terceira parte, tô aqui com a cambada de loucos Dá um salve aí gente Salve galera Vai, vamo fazer isso direito Essa aqui mano Olá tia, eu sou a sua polícia Tentésimas tentativas Tia, eu escolhi qualquer carro aqui Aí ó, vem alguém aqui pra polícia Vai vela 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 Vai vela vela Ai caralho, você sai de novo Tchau Nem sei o que carretou Nem sei o que carretou Ai o cara, tem 3 puli... Ah não, nossa que susto velho Caralho não é Aí o próprio diabo Ixi Esse carro não é meu não O geral tá diabo Olha que foda Sim Sim Tem trágão Tem Trágão Tudo bem Tem trágão Eu estou participando Tem trágão O exterior Tem aqui Um Então você pode ir para a estaciona, e eu não preciso dizer isso, não se tiverem mortos. Não se preocupe, tudo em estratégia, achou a polícia? Não se preocupe, não se preocupe. 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 Atire nos caras ali! Vai lá! O que é isso? F*** mano, veja a de lá que roubar o banco Cosa que eu não sei Ok, uma coisa mais Eu vou precisar de você torcer a copa para parar isso de volta Eu não sei 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 Sabe velho, é um carro velho Pois é Bora Por que esse carro? Também não sei Agora vou precisar passar no meio desses caras Errei Não vou morrer Não Não atira nos caras Não 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 Aguenta, vem cá Estou indo, calma Não atira nos caras por tanto Puta merda, passei Não atira nos caras Ah, os caras estão atirando em mim Não ouça a bolinha Não atira, não atira Por que? Por que da merda? Não atira Aí, ó Tá vendo? Nossa, mano Não atira Não atira Nunca estão tendo trinta aí Samu Eu? Algo lindo seu amor? O cara que tá atirando em nós? Eu vou correr, velho! Que lindo, velho! Timo, tenta aí. Os caras chamam atirando em mim! Ai, ai! Vai logo, desvista aí vocês! Ô, deixa eu te falar! Desvista lá com vocês aí! Desvista logo aí vocês, velho! Desvista logo aí vocês, velho! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Eu só espero vocês! Pronto! Andam! Não! Não atira! Ah, os caras tá rindo! Não! Atira, velho! Não dá pra jogar! Se você atirar! Se você atirar, velho! Os caras não seguiram! Se você atirar, velho! Deixa os caras seguir nós! Deixa atirar! Só se você atirar! Ai, caralho! Só se tiver no extremo! Não atira! Tá! Os caras não é maior que a gente! Ai, pronto! Não atira! Ó, nós já chegamos aqui! E aí! Mano! Cinco quilômetros, velho! Catrina, mano! Vai logo, Samu! E aí! O melhor que é cinco quilômetros mesmo, mano! Os caras vão ficar seguindo a gente! A gente vai morrer! Boa trabalho no schedule! Mas agora você tem que esperar até o time no carro o entrega! Faz-se-se útil ou fazer-se caras, ok? Tchau! Mas eu, cara! Precisa chamar o Samu, velho! Mas eu, cara! Poxa! Poxa, que significado que sai do meu apartamento! Poxa! 3 quilômetros! Vai logo! Ah! Não! Errei o caminho! Errou não! Errou não! Estratégia! 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 Dá carona aí! Você não come do lado! Não! Pode ir, pode ir, pode ir! Vamos! Vamos na silêncio! A silêncio! A silêncio! A silêncio! O que? O que? O que? O que? O que? O que é o que é mesmo? É o… É o Fusca mesmo! O Jack não sabe! É o Fusca, é o carro! É o Fusca! Parece um Fusca! Parece que aqueles calcos, na verdade é aqueles calcos aí. Então? Nós estamos jogando bem certo, pois tem esse carro aí. Não, aqui tá falando que eu entregue o casco no front. Ah, o carro se chama casco. No front de entrega. Aqui sim, quem está, eu acho que a gente está. É, finalmente, né? Para de gritar! Para de gritar, mano! Para de gritar, mano! Vai! Ali, ó! Pronto! E agora? Ah, missão bombeira! Nossa, mandou na essa mina, hein! Que que enfia, hein! Caraca! Nossa, e prata, velho! 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 Agora eu vou ter que sair. o 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